Olá, sou o Rodrigo, começando mais um episódio do CUTEBOOK e depois da gente ter falado de futebol, de literatura, hoje eu vou falar de um outro assunto vamos começar uma série de vídeos sobre um assunto, um tema que eu me interesso muito e que é um grande prazer para mim, que são as biografias de roqueiros eu tenho um certo vício em ler muitas delas, então eu vou trazer algumas das que eu considero as melhores para vocês para começar, a gente vai falar do Jim Morrison, que é uma biografia escrita por dois caras o que dá um balanço muito bacana, porque um deles é um cara especialista ele escreveu mais de 30 livros, então é um cara que domina o conceito das biografias e o outro é um fã do The Doors, então é um balanço muito legal essa história aqui além, é claro, da própria história do Jim Morrison eu lembro até hoje de um professor de história que dizia que o The Doors foi muito mais radical que os Beatles apesar de todo o sucesso, e apesar da minha camiseta, apesar de todo o sucesso que os Beatles fizeram com certeza a arte do The Doors foi profunda, ela foi radical, tanto que é muito difícil a gente enquadrar o The Doors em um estilo musical, mesmo um subgênero do rock o The Doors talvez tenha sido uma banda que tenha o seu próprio estilo e que ninguém que ninguém tenha feito algo parecido antes e que ninguém tenha conseguido fazer depois aquele som de órgão, aquelas misturas musicais e as letras poéticas do Jim Morrison essa é uma biografia que foi escrita há algum tempo já, ela foi na época best-seller lá do New York Times depois ela foi reeditada na década de 90, ela foi a primeira vez escrita em 80, depois foi reeditada em 90 e depois, aqui saiu no Brasil, a editora Novo Século trouxe essa em 2013, se eu não estou enganado eu comprei assim logo que vi, aliás uma coisa muito interessante, que é uma das coisas mais bacanas da maneira que essa biografia trabalha do Jim Morrison, é exatamente o lado poeta, o lado escritor esse lado conturbado aí do cara que acabou caindo na música meio que por acidente ele mesmo era muito mais, ele mesmo se autodefinia muito mais como um poeta do que propriamente como um músico, ele acaba tropeçando para entrar no meio musical foi quase que um acidente que levou ele a ser líder de uma banda e havia um outro aspecto muito bacana, que eu acho que remete também muito aos anos 60 que foi quando começou o The Doors, o Jim Morrison tinha uma característica muito teatral muito performática em cima do palco e acho que esse foi um dos grandes impulsos a maneira como o Jim Morrison contagiava a plateia e fazia sentir aquela coisa da catarse do teatro realmente foi fundamental para o The Doors conseguir todo esse impacto que eles tinham porque na verdade nem era, não podemos nem considerar que o The Doors, com algumas exceções fizesse uma música com uma pegada tão pop, mesmo para a época diz que ele não era um grande vocalista, ele não sabia cantar direito, ele vai desenvolvendo isso ainda que tivesse uma voz potente, ele desenvolve o vocal depois que ele já está na banda ele na verdade era um letrista, ele era um escritor e isso ao longo da carreira também ainda que tenha sido positivo para a criação da banda no decorrer, conforme o The Doors vai fazendo sucesso esse viés poeta, esse viés antissistema, esse viés rebelde que o Jim Morrison tinha acaba sendo um conflito quase que impalpável que ele tinha dificuldades de trabalhar e acabou provavelmente também levando a ele sair, a ele ir para Paris, fugir do sucesso, fugir do show business mas além da influência, o sentido da infância do Jim Morrison que com certeza como a maioria, como todos nós, influencia na maturidade, na fase adulta mas eu queria conhecer um pouco mais e ele trabalha, ele explica muitos pontos que faz a gente entender essa mente conflituosa que tinha o Jim Morrison aliás, para quem é chegado em psicanálise Father, I want to kill you e Mother, I want to... vocês sabem o que então ele trabalha a profundidade psicológica das canções do The Doors as letras são realmente bem interessantes e essa biografia ajuda a gente a compreender o momento em que elas foram feitas, o momento em que ele vivia obviamente o Jim Morrison vinha ali num contexto de anos 60 de grandes embates ideológicos, de guerra do Vietnã, de flower power de reações raciais, enfim, muita coisa em jogo ali e ao mesmo tempo a própria vida do Jim Morrison que era uma coisa bastante confusa e tudo isso misturado acabou dando luz ao artista que foi ele um artista que apesar de ter alcançado o estrelato ele era muito avesso, ele não soube lidar com essa fama foi uma das coisas que mais incomodaram depois do sucesso do Jim Morrison foi exatamente o próprio sucesso o Jim Morrison, nos últimos discos que a gente pode ver ali ele já cultiva uma barba bem... que na verdade para ele tinha um intuito de esconder a aparência era uma maneira de ele abrir mão do físico, de abrir mão do carisma da atração que ele exercia sobre o público, principalmente o público feminino e ele também se descuida do corpo, ele bebia muito esse é outro ponto aí que a gente é levado a... a biografia mostra com detalhes aí como que começa, o Jim Morrison foi um dos primeiros caras que provavelmente experimentou ele tomava ácido igual balinha, igual balinha de menta no dia a dia e o objetivo dele era abrir a sua consciência era conseguir cavar as profundezas ali do inconsciente e ele talvez tenha chegado longe demais mas ainda bem que ele deixou aí a obra dele para a gente poder até hoje ouvir e se deliciar com o som eu particularmente, eu sei que tem... o The Doors aí gera paixões opostas né eu sou do time que realmente gosta e aprecia tanto a musicalidade quanto as letras da banda então é isso, se você gosta de livros, gosta de literatura e também gosta de rock se inscreve no canal, dá um joinha no vídeo aí que eu vou trazer mais livros e também mais biografias de roqueiros aí até lá, valeu! para a molecada que está começando a gostar, que está se interessando por The Doors assistam também o filme do Oliver Stone o livro inclusive aí nos seus materiais extras aí fala que a biografia, que o The Doors, o filme, foi inspirado nela eu recomendo, é um bom programa aí para se fazer e para quem curte o som também e quem curte cinema a atuação do Val Kilmer como Jim Morrison é realmente impressionante a gente praticamente, ele realmente conseguiu incorporar o Jim Morrison é bem legal, valeu! Música Música